Prontos? Com as medalhas que você consegue nesse coliseu, você consegue comprar essas coisas dessa loja de medalha. Espera aí que eu já falo com você, tem um baú aqui fora que eu quero pegar, velho. Beleza. Ó. Beleza. Ó, Flickrush é o modo de batalha desse coliseu, o que que é um Flickrush, velho? É um torneio, tipo, na verdade são vários torneios que você escolhe seu time. Tá ligado? Selecting. Tá. Só pra mostrar pra vocês. E é batalhas entre os bichos aí, velho. E usando carta, tá ligado? É um bagulho muito bizarro que eu não sei jogar. Mas eu só ficava estocando carta, velho. Eu ficava fazendo um monte de coisa aqui, sei lá. Aí eu usava a estrela e a estrelinha e ficava usando os números altos e quebrava as cartas, enfim. Isso aqui eu não sei como funciona, mas você tem que terminar pra platinar o jogo. Aí tem o duelo aqui que você tem que fazer a combinação certa aqui do bagulho, tá ligado? Aí eu fiz, consegui derrubar o cara. Aí você tem que matar três dos bichos. Ah, desisto. É muito confuso isso. É muito confuso a batalha e... sei lá, velho. É confuso pra cacete, mano. Bom, fora isso, vamos prosseguir aqui. Só pra vocês verem o que tem no coliseu, tá ligado? Vamos ver aqui. Aqui acho que vai ter uma parada bem parecida, bem similar aí, tá? É, já... já foi bem aqui. Tadinho. Como você chegou aqui? Quem é você? Por escolha ou chance, você não pode controlar o que você não sabe. Esse sono será sua prisão para sempre. Eles estão sonhando, gente, o Sora e o Riku, tá? Como eu já expliquei. O que você quer dizer? Riku, não escute aquele punk. Shiki vai ficar bem. Ela me disse o que aconteceu. Esse cara que fez toda a bagunça. Ele prometeu mandar a Shiki de volta para o nosso mundo e você era o pagamento. Eu acredito que você não é um reaper. Quem será que é? Ó, de novo o cara. Quem é você? Vish! De novo. Tacou o bicho pra pegar a gente, só que agora é um lugar diferente. Espera! É, gente, esse maluco aí, como eu já expliquei no final do Recoded, é o Zerranort mais novo. Ele é o Zerranort, que é o vilão principal de toda a franquia, só que mais novo. Ele é um adolescente aí. Agora o que aconteceu, meus amigos? Aí fodeu. Aí fodeu pra explicar, né? Mas a gente tenta depois, quando tudo for revelado. Tá, vamos derrotar esse Macaco Ambulante de novo. Não sei nem se isso classifica como Macaco. Primeiro Carbão. E sim, a gente tá numa casa verde aqui do bagulho, velho. É tão bonito esse lugar. Opa, já dei um dano legal aqui. Vou pegar ele. Xablau. Desce aqui, desce aqui, cuzão. Isso, desce aqui. Aqui mesmo, velho. Não, não vai pra cima não. Fica aqui. Fica aqui com nós, mano. Fica aqui com nós, velho. Sliding Dash, não. Foda-se. Spark Dive. Wizard Edge. Nossa senhora. O Rick, ele é foda, velho. O Rick é foda. Ninguém mexe com o Rick, não, moleque. Vou pegar as mãozinhas aqui do Super Smash Bros. Caralho, tá arrancando todos os bagulho, velho. É, esse jogo sem cura não dá, velho. Vaza, caralho. Vaza, caralho. Vaza, caralho. Vaza, caralho. Beleza. Beleza, já dei uns ataques na mão. Oh, bate na mãe aquela varaca. Acho que só tem mais uma, né? Só essa aqui. Essa otária, né? Opa. Vou pegar. Peguei. Larga essa merda. Não tem mais meta poção não, velho. Poção que no começo do jogo é essencial, velho. Na real, mano. Nossa, você tá fudido. Você tá fudido, você tá fudido, você tá... Não! Pra que você usou a poção, caralho? Você é cabaço, mano? Fez curso no Senai, velho. Puta que pariu, mano. Ih, caralho. Peguei. Na cabeça. Chablau, velho. Nossa senhora. Tomei no água. Urgh. Nossa senhora. Acho que o melhor jeito de pegar ele é fazendo isso aqui, ó. O jeito mais garantido, no caso. Mais uma. Acho que mais uma dessa já vai, hein? Fly and Dash. Foi! Tá lá, moleque. Tá lá, moleque. Agora sim. Agora esse maluco morreu de vez. Entra aí... Hey! O que é isso? O que é isso? É o que estava acontecendo na outra versão de Traverse Town. Ela tá vendo o Sora aí, a galera O que estamos vendo? Isso é tão bizarro, cara Ela está na minha frente e eu não consigo chegar a ela Se seus corações estão conectados, você vai chegar a ela Beleza, pegamos a mesma Keyblade, agora vamos para a próxima, maluco Eu tenho que jogar esse jogo ainda Eu tenho que conhecer essa franquia, falam tão bem dela Falam tão bem Deve ser a música do jogo, né? No nosso mundo, algo aconteceu que trouxe sua existência ao fim Eu venguei os últimos restantes dos seus sonhos E procurei um lugar para dar a eles refúgio Veio que esse mundo apareceu para responder meu chamado E os sonhos da Rime nos permitiram chegar a ela Achei que eles teriam uma chance aqui Que brisa, mano Imagina minha surpresa, quando eu percebi que os sonhos levam formos de corpo em este mundo Isso me enfriou E ao linkar seus sonhos de sonho de volta, talvez eu poderia fazer eles existir de novo Talvez eu poderia lhe dar uma outra chance Isso não pode ser tão simples Bem, por que não é? Por nós mesmos, não somos ninguém É quando as outras pessoas nos olham e veem alguém Esse é o momento em que nós todos começamos a existir Tudo que eles precisavam era para alguém vê-los, conectar-los E vocês dois foram uma grande parte de fazer isso acontecer Quem é você? Vamos dizer, um amigo Um amigo E agora, Josué, você tem um anjo Você nunca pensou, mas eu não sei Ele é um anjo Tá lá E Blade fechava novamente Que hole, né, na verdade Um sonho está conectado ao outro O que significa que devemos escolher Em qual mundo dormindo iremos começar Vou te colocar em Destiny Islands Antes dela ser engolida pelas trevas E mergulhar num sono Quando os sonhos tomarem você Você deve deixá-las guiá-las para os mundos que dormem Ok, sete fechaduras É, ele está reforçando aí que o nosso objetivo aqui é esse É, liberar essas sete fechaduras aí E voltar com segurança que ele vai nos proclamar como mestres da Keyblade E aí estaremos prontos para derrotar o Zerranort de vez E é por isso que tem tão poucos mundos aqui, tá ligado? É, eu vou em Nossa City of the Clutes de novo Porque vai ser bom a gente manter a mesma A mesma Mesma pegada, né? Bom, Ready, Set, Dive Vamos embora Aqui é um boss, tá? Você percebe que as missões são bem diferentes, né? Aqui é logo um boss, tá ligado? Que a gente tem que pegar e derrotar Agora, ah, tem que escapar dos ataques E aí acho que quando essas putas virarem a bunda a gente tem que atacar Já virou Eita, ah não Tem que atacar não, é só desviar dos ataques Aí quando elas estiverem descendo você ataca Faltou uma Faltou Nossa senhora, bugou até o áudio da porra Ah, eu errei uma abelha então já não vou conseguir o melhor ranking Esse tem que ser perfecto, mano Partiu Cadê o bicho descendo? Ah, tá aqui ó, peguei Aí quando você pega todos Aí você vem e ataca a coroa dela aqui, ó Olha o tanto de dano que dá, velho Precisa dar uma secumbada, violenta Para de ficar atacando, porra Ela fica atacando, fica atrapalhando o fluxo do rolê, mano E aí Falta só mais um combo Oh, filhota do cruz credo, viu É mó bonito o fundo lá, né O fundo de la França O da hora O da hora Beleza, agora eu pego a mina, agora eu pego ela Pronto, peguei, velho Beleza, liberamos o anel Liberamos o anel Que cheiro E tá lá, acho que a gente conseguiu uma nota bem bosta, mas acho que... É, nota B, velho Nota B Silver, mano Ah, tá bom, né Ah, é bom Stop ela Olha lá Aí já estamos em outra... Outro momento aí do bagulho Outra versão, outro momento, outro tudo Ih, partiu Você ali, você viu um gipsy? Não, desculpa Tudo bem, obrigado Estou muito desculpado, senhor Nós a perdemos Ih... Slippery vermin Tá puto, tá puto o bicho Estou começando a questionar de te trazer de volta das guerras, Capitão Phoebus Estou começando a questionar de te trazer de volta das guerras, Capitão Phoebus Ê, cigana Obrigado Você me ajudou Eu sou a Esmeralda Riku E eu não sei o que que é um cigano Por que eles estão atrás de você? O juiz Frollo foi atrás da gente por anos Nós não somos culpados de nada a não ser amarmos nossa liberdade Mas o Frollo odeia o que ele não pode controlar Ele trouxe sangue fresco para nos perturbar O sangue fresco seria o Capitão Phoebus O sangue fresco seria o Capitão Phoebus La Cité des Closches Até a língua é mais bonita, né velho? Isso aí seria a tradução para a Cidade dos Sinos O francês é muito lindo Puta que merda Até para você falar que você está, sei lá, dando um barrão no banheiro É bonito É, mano, deve ser muito legal Viver na França Enfim Não sei se eu escalo a Catedral ou se eu vou por baixo Mas eu sei que tem algum baú aqui Ah, eu vou trocar aqui Blade Vou trocar aqui Blade Skull Noise Equipada Não posso entrar? Ah, tem que entrar por aqui Quem... quem é você? Quem é você? Eu sou Riku Meu nome é Quasimodo Eu estou muito desculpa, mas o Archdeacon está longe Na verdade, estou procurando um cara chamado Frollo Sabe onde ele está? Meu mestre? Ele disse que ele tinha coisas a resolver na cidade Você quer dizer que o conhece? Oh, sim Ele é... ele é muito gentil O mestre Frollo salvou minha vida Ele me protege do mundo fora Ele te protege dele? Ele te protege dele? As pessoas lá fora... Seriam cruel para mim Eu sou um... monstro, você sabe É isso o que o Frollo te disse? Confie em mim Os looks podem ser deceitáveis Um bom amigo te veja por quem você é Não importa qual cara você wear Você deveria ir lá fora Acharam uns amigos que te entendem Meu mestre forbeu isso Não para deixar o chão fora Você tem certeza que é isso que está te parando? Eu acho que é outra coisa que você está segurando para trás Que está te segurando, na verdade Vou procurar na beirada da cidade, obrigado Queria pegar meu próprio conselho É aquela coisa, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu digo Não, na verdade... Espera aí, essa frase ficou... Espera aí que agora vou ter que refletir Faça o que eu falo, não faça o que eu digo Foi isso que eu falei? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço Obrigado Alguém clipe isso aqui? Porque eu quero essa frase na minha tomba quando eu morrer Eu quero lá no meu caixão lá Escrito essa frase Vambora, velho Vamos lá fora na cidade Deixa o Quasimus mudar aí de boa Vou dar uma ruxada bonita aqui De nada Esse desenho aqui é muito louco É provavelmente considerado... Considerado não Ele é muito provavelmente como um dos filmes mais pesados da Disney O Corpão de Jornada de Dama Ele tem uns temas muito pesados É pesado mesmo você parar para pensar em umas coisas, velho O bagulho é muito pesado Não é clickbait não, não é exagero não É pesado mesmo Tipo a cena lá que o Frodo ele pega e dá uma cafungada no cangote da Esmeralda, tá ligado? Depois ele fala que ela tem que queimar no fogo do inferno Mano, é pesado pra carai, velho Faça o que eu falo, não faça o que eu digo Bom, vou subir aqui para ver se tem alguma coisa interessante Beleza Deixa eu ver uma coisa Deixa eu ver uma coisa Ok Esse filme não era para criança não, velho Com certeza não era Vai acontecer uma bizarriça aí, olha lá Um Dream Eater E um grande Mais um Dream Eater gigante, velho Que no caso vai ser o boss desse mundo aqui O que? Nossa Como assim é justo, não tem uso Eu tenho que correr por ele Bom, aqui agora chegou mais um novo objetivo Que é correr do bichão, velho O bichão está puto E está destruindo a cidade, velho Vamos correr dessa Wargoyle O nome dele, né Aqui você pode parar e matar os inimigos também, mas A melhor coisa que você faz é rushar Não faça igual eu estou fazendo não Porque senão você vai tomar no rabo aqui, olha Olha lá Isso, assim, olha Isso, bem gostoso Bom, só poupar um pouco mais Só para garantir minha vitória logo menos Mas assim, olha Ih, caralho Ah, vou ter que destruir esses bagulhos aqui Vambora 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 Xablau, mano Xablau Aqui você não vai me atacar, velho Se fode Calma Ah, quem está com o Fission Firaga Eu fui um bichão lá, velho Fission Firaga Mais para um Mega Flare isso aí, velho Não, mentira Mais para o Fission Firaga Mega Flare e explodir a porra toda, velho Bom, chegamos já Nossa, achei que tinha crachado o jogo Eita, ainda está aqui, caralho Oxê Vazável Tá, acho que agora a gente precisa ir pelo lado direito, velho É para a direita, maluco Isso vai assim mesmo Tem que quebrar essa bagaça primeiro Arregaça Isso, pronto Agora sim Tem que ter uns obstáculos para me foder bonito, né Xablau 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 Por que eu estou destruindo isso aqui? Se eu vou vir para cá Tá, lembram que a gente foi com o Sora para a esquerda, né Pois é, agora a gente vai para a direita A gente vem direto para cá, maluco Ih, vai dar ruim aí Saia da frente, Capitão Fibus Eu não vou O que essas pessoas fizeram errado? Eu tenho provas de que essa família trouxe para os gipses Isso não é um crime Eu posso pensar em alguns crimes que são mais escuros É aquela cena lá que o... que o Frollo tenta queimar essa casa do vilarejo aí Que ele chega a queimar no filme Oh, você está errado, Capitão Fibus Isso não é um demônio É o julgamento correto Ganhei esse poder Para poder exterminar todos os... É É Isso é tudo errado Ele não vai ouvir Quando você cai tanto assim nas trevas, não tem como você voltar Eu sou um homem virtuoso Bom e mal Serão bem claros Os gipses Enfim Ele está falando que vai matar a porra toda Porque as trevas tomaram conta dele Aí ele está mais puta do que nunca Basicamente Não, você não Ah, vai sim Parabéns Parabéns Você está bem? Bem... Eu não posso dizer que você não me vinha Você deveria tomar isso fácil Eu vou lidar com o Frollo Obrigado Eu tenho que te dizer Isso é engraçado ter de confiar em um filho Você não seria o primeiro Desculpa Eu vou admitir Você parece mais capaz do que eu agora Tudo bem Cuidado Parece que a criatura está indo para a catedral Ok Entendi Oh, Sonic Impact Back Obsession Ah, deve ser alguma cena do Frollo Vamos entender o que aconteceu com ele aí Mais um flashback Isso aí é do filme Isso aí é do filme Senhor Por 20 anos eu tomei conta dos ciganos Eu cuidei dos ciganos Eu acho que eles têm um lugar de refúgio em algum lugar nessa cidade O que faremos sobre isso, senhor? Acabar com eles um a um É Basicamente aí o Frollo pediu para o Phoebus para foder com todo mundo Todos os ciganos na verdade, né? Vocês veem que aí o Frollo está mais fusão do que no filme, né? Olha ali atrás Dá para ver o Notre-Dame queimando, velho Olha isso É, velho Vai vendo Opa Quero usar o Reality Shift Com certeza Muito obrigado Não fez muita coisa, não Nossa Cuceta, velho Maravilha Spark Dive Ah, esses bichinhos ali ficam jogando dado, né? Tem dado em casa? Ai Pronto Morre Preciso de um deck maior e preciso de Balonha, velho Preciso sempre de Balonha, velho Balonha é eterno, velho Para qualquer momento do jogo isso aí é OP, velho Beleza, Bloco de Chocolate Aqui tem um savezinho, mas eu ainda não vou salvar Na verdade eu não salvei nenhuma vez, né? Para ser sincero Não vou salvar ainda Vai lá e acaba a energia de casa ali Pronto, mais uma equipadinha gostosa Sliding Crescent É diferente Hum Ué? Isso é diferente Peguei o Sonic Impact aqui, tá? Ah, esse aqui é um segundo dash que eu posso dar no ar Agora Pegar aqui embaixo Esse segundo dash ele também pode ativar aqui o Free Flow, tá ligado? Aquela aqui é gelíssima Beleza Peguei Peguei Ai, seu desgraçado Chablau Eita Pera, pera, pera Peguei Nossa, só pegou ele? Sério isso? Tem um maluco aqui atrás, velho Para de jogar o dado, velho O que você tá fazendo, velho? Bom, vamos lá Vamos prosseguir aqui o caminho que a gente tava Acho que vai vir mais inimigos, né? Não? Não veio? Vamos lá Ahn... Valeu aí, zoeira dos games Obrigado, cara Tamo junto, mano Vambora por aqui Vambora por aqui Eu não quero ficar ali palhaçada Preciso salvar Notre Dame Estou ocupado Estou muito ocupada, meu bem Obrigado Ahn, você eu faço questão de matar? Porque é você, né? Você eu faço questão de matar Pronto Dá experiência pra caramba esses inimigos Beleza, combei Tô quase upando de novo, velho Vou upar de novo Ok É, já dá pra ver que tá a porra toda aqui, hein? Lá atrás, velho Dá pra ver daqui de perto já Ah, agora sim Agora pegou a galera com gosto aqui, ó Efeite Line, coisa bonita Beleza Peguei longe Já vou upar, já Fechou, mano Tá lá, velho Nível 7, mano Preciso ter uma defesa bem alta aqui Mas eu acho que vai dar pra derrotar esse boss Antes de... Antes de dropar de novo, viu? Quase certeza que vai dar Ai, seu desgramento Pegou Pegou, 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 pegou Pegou, massacrou, matou, morreu Xablau Pronto, rapaz Olha lá Se bem que eu acho que aqui nessa próxima parte não tem nada queimando Ou tem É, tem umas coisinhas queimando, mas tipo Ah, tem essas... Tem essas bagacinhas aqui Mas tipo, não... Não muda nada, velho Não muda nada, cara Tipo, uns bagulhinhos pequenos, velho Porra, lá atrás parecia que tava queimando a cidade inteira, caralho Aí eu acho que na próxima parte, se eu não me engano, vai voltar a queimar a cidade inteira, mano Hum... Vou pegar esse aqui Noble fantasy, ok Não preciso disso Meu marido tem dois empregos O que tem pra comprar de bom? Vamos ver Ah, o curry já tá disponível, caramba Não sei porque que eu não peguei ainda Drop me not É um item pra você não ser dropado, tá ligado? Então eu vou aproveitar que eu já tô aqui Itens Estoque Cadê? Cadê o drop me not? Ah não, acho que eu tenho que colocar no comando e usar, velho Amor, isso é um... É no saco um pouco Cadê aqui, ó Drop me not eu tenho sete Vou deixar tudo aqui, vai que eu preciso Vou colocar um balloon E vou colocar também um curry Acho que agora tá maravilha Tá bom, né? Tá bom o baralho Que aí se eu precisar no meio do boss Porque se você... Se você... Se você dropar no meio do chefe Você tem que refazer o chefe depois É meio chato isso Ah, agora sim Agora tá com um cara que deu merda E não foi pouca não, velho Olha a Esmeralda aí Ela vai ficar bem? Ela vai ficar bem? Tô bem Graças ao Quasimodo Quasimodo Onde a criatura foi? Tá lá em cima Certo Espere Espere, eu vou com você Obrigado, mas fique com ela Quasimodo Quasimodo Seu coração tem a resposta? Seu coração teve a resposta? Essa cena aí já se passa basicamente no final do filme, tá ligado? Com algumas diferenças, obviamente Ah, legal! Eu posso explorar aqui enquanto tá queimando, velho Siga o Nightmare lá no telhado Será que eu consigo subir por aqui? Vamos tentar Ah, não posso, ó Tá vendo? Tem uma parede invisível, a gente precisa entrar aqui Obrigatoriamente Acho que tem coisa da história aí É, tem coisa da história aí O jogo foi esmeralda Olha as gárguas aí Bem, eu acho que vocês três tiveram isso cobrado Foi uma camada no parque Como você saber? Você não tem mais linhas Sim, mas... Ah, dê-me um descanso Isso é uma garganta no parque? É uma garganta no parque? Hã? Os dois de vocês se despeçam E se preparam, porque aqui vem alguns outros Tá bom, deixa as gárguas então Tá lá em cima Eu acho meio bizarro que no filme as gárguas também ajudam, né? Tipo... Meio que dá a entender numa parte que eles são... Que eles fazem parte da imaginação do Quasimodo Mas depois elas estão lá derrotando os guardas, pá Sim... Deixa ela derrotar Deixa ela derrotar Deixa ela derrotar Nossa! As chamas vão consumir tudo Esse é o poder que foi dado a mim, eu vejo um cara velho, triste e com um coração negro. Você está errado. Agora você será julgado, assim como o resto. Seria legal se a gente enfrentasse o Frollo, mas a gente não vai enfrentar ele. Olha lá. Atenção é meu! Eita porra velho, pesado maluco, pesado velho. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Você poderia escrever um livro sobre isso. Mas eu abraço a escuridão, e se você se acertar e aprender a fazer o mesmo, sua história vai acabar igual a sua. Eu passei o caminho para a dor. Ainda com medo da escuridão, eu vejo. Agora eu não entendi. Agora eu não entendi. Espera! Eu não entendi, mas eu acho que isso vai ser explicado depois. Eu realmente não entendi. Não. Não enquanto eu tenho a escuridão. Ela me guiará para a luz. Vamos foder. Eita! Dá para usar o bagulho nele. Usei. Beleza. Usei. Vamos tentar pegar ele. Sempre visa bater nele aqui, tá? Xablau. Oh! Três Xablaus está ótimo, velho. Eu não quero vir para cá. Eu queria ir para lá, mano. Porra, jogo. Nossa, eu preciso do Leaf Bracer que eu acabei de me tocar disso. Balum, balum, balum! Isso! Boa, 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 boa! Já dei um dano legal nele. Já dei um dano legal. Acho que vai dar para enfrentar sem precisar usar o bagulho. Aê, carai! Pronto. Já fez o que eu tinha que fazer. Tá lá. Mais um balão aqui, ó. Isso, Sgade! Isso, Sgade! Nossa, nossa, nossa! Por aí. Spark Dive. Vai, seu arrombado! Nossa senhora! Balum, balum, balum! Um! Ai, meu Cristo! Vou ficar com o Kuri aqui no esquema já, velho. Nossa senhora! Ai, mano, só falta um pouco, carai! Wtf! Wtf! Wtf!? Wtf! Wtf!? Wtf! Wtf, ah! Wtf, velho! Wtf, velho! Caralho Mano, você tá me tirando Ah tá, velho Rapaz do céu, velho Rapaz do céu Caralho, maluco Eu ia morrer, velho Bom, enfim O Anson apareceu junto com o Zerranort Jovem, eu não sei exatamente o que aconteceu Mas a gente vai entender Será que ele viajou no tempo e trouxe de volta o Zerranort? Era o plano dele Mais ou menos, né, então não sei Não sei Chronicle Kingdom Hearts Eu acho que a crônica A crônica é texto A gente liberou a história do primeiro jogo Chronicle Kingdom Hearts, tem muita coisa pra ler Tem muita coisa pra ler É um resumão de tudo Se você quiser o resumo dos jogos, tem também Todos, pra você entender melhor Ele me fez viver dentro de um negócio de cena As pares verdadeiras são as que eu construí em torno do meu coração Você me ajudou a ver isso, Rico Estava falando de experiência pessoal Você ainda tranca muita coisa aí dentro Nós todos fazemos isso às vezes Tem apenas algumas coisas que precisamos manter separadas do mundo Eu sei a estrada que meu coração agra A abertura desse mundo é ir na catedral Toda hora Xablau Beleza Beleza Pegamos um novo aqui Guardian Bell Bonito Tem um sino na Keyblade Tem um sino de Notre Dame na Keyblade Lady Lady Beleza Beleza O mundo a gente fechou Agora o próximo que eu vou fazer com o Rico e com o Sora Vai ser a Grade E o último vai ser esse aqui Tá Até Grid, a Grade É o mundo do Tron Basicamente Lembram lá do Kingdom Hearts 2 Space Paranoides Então, essa aqui é uma versão mais hardcore do bagulho Tá ligado? Vamos ver qual que é o objetivo aqui Pegue um Prize Point antes que acabe o bagulho Nossa Isso Comecei bem Comecei bem Aqui, ó Só tem... Caralho, mano São as Nave Trova, velho Essa música parece a música do Epic Mickey, não parece? Parece pra caralho, velho Bom, aqui só vai ter bolinha de HP A gente precisa pegar uma estrela, pelo menos Pra liberar o Portal de las Trevas Vamos ver se aqui dá Não, não deu Vamos embora Vamos continuar embora aqui Eu acho que o único ponto Tá lá no final, velho Olha, ó Tá lá Pegamos Ring open Passamos Eu gosto dessas missões Elas são muito mais rápidas do que Gamiship ou qualquer outra coisa E é delícia Ok Pegamos óculos de realidade virtual, parece Beleza Cara Esse mundo Ele é muito da hora aqui E a música dele é bem melhor do que a música dele no King of Hearts 2 Esse mundo é especial? Um sonho Ah lá Não Isso aí vai contar os acontecimentos do Tron Legado, que é a continuação do Tron A música desse mundo é muito louca, velho É que o Rico, ele não conhece ele, ele não entrou aí na grade, né? No programa A música é muito louca, velho Bom, é, fomos presos Como de costume O bom é que a gente vai mal entrar nesse mundo A gente já vai voltar lá pra terminar com o Sora Então a gente tá num ritmo Um ritmo balanceado Ah lá Você é um prisioneiro? Sim Parece assim Nome é Sam Eu sou o Rico Onde estamos, Sam? Estamos na grade Acho da hora esse mundo, velho Bom, tá lá O legal desse mundo é que vai ter algumas coisas mais emocionantes com o Sora, tá ligado? Porque ele já tava aí antes e acontece um bagulho meio tenso aí Você tem sorte Só alguns preciosos são privilegiados pelas batalhas de Light Cycle Que é aquela moto lá que eles usam no filme, muito louca Você vai explicar por que dá tanta sorte? Vou te mostrar Esse aí é o pau no cu de todo mundo É o cuzão geral Quão difícil pode ser? Olha lá Momento slow motion épico do cacete Xablau Nossa Rico, Rico manja bem Não vou nem questionar pra quem nunca tava aí Mas já tem como é que faz o esquema da moto Use o Light Cycle para apagar seus oponentes Sim, a gente tem que matar pessoas e coisas do programa Tem dois modos aqui do Light Cycle, tá? Tem o modo batalha aqui que a gente pega e fica atirando nas pessoas Dá pra gente pegar e... Tem outro modo também pra gente atacar as pessoas É, eu tenho que tomar cuidado porque eu tô tomando muito dano Essa lista que tá atrás da gente, ó Isso também mata os inimigos Que é como se fosse uma parede, tá ligado? É só você ficar na frente dos inimigos e tá lá, velho Acho que essa porra aí vai querer matar a gente É Peguei mais um Nossa, peguei os dois? Como assim, velho? Essa parte é bem mais... Bem mais interessante do que no Kingdom Hearts 2, tá ligado? É mais da hora aqui Dá pra pular também, que às vezes vai ter que pular Opa, chega aí, mano Beleza? Você também, cara Como é que você tá, velho? Pega aí Dá pra você ficar fazendo isso também pra pegar uns turbinhos Não sei se é a sua impressão, mas parece que você vai mais rápido aqui Danger, 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 danger Opa Opa Pegou, pegou Esse aqui a gente tem que atirar, né? Safado, passou Pronto, vai precisar Estamos com bastante HP, pelo menos Ê, caraca Calma aí, maluco Calma aí Calma aí, que bagulho tá doido, velho Pegou, pegou, pegou Maravilha É, Mario Kart de la Muerte, mano Exatamente Olha lá Olha o bichão vindo aí, ó Esse aí é o boss, galera Sim, tem um boss aqui no rolê Se você conseguir pegar ele com isso aqui, ó Tá vendo o dano que tá dando? Olha lá Olha o dano, olha o dano, olha o dano Aí quando ele fizer isso, ele vai te fuder Aí você pega e tem que ficar atirando nele Tira, 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 tira Aí ele vai ficar atacando uns lasers Você tem que, tipo, escapar E depois pular por cima Dependendo, tá ligado? Opa, peguei, peguei Sai Ai No crítico essa parte é bem mais treta, velho E sim, essa parte é exclusiva somente com o Rico, tá? Não tem consor Nossa, coxeta Ai, Rico, pega Pega, pega o formigão Eita, porra Tomar cuidado aí com o formigão da dengue aí Formigão da dengue Melhor definição ever Vai vir aqui Agora eu consigo matar ele aqui, ó Pegou, pegou, pegou Pegou Xablau Tá lá, mano Se ele morrer no mundo da hora, velho Rodando Tem um pião gigante do baú da felicidade, velho Acho que eu tive muito divertimento por um dia Nossa, ele, ele, ele abriu um coração na parede, velho Como assim, mano Rapaz Ele abriu um coração na parede Quem disso aí Riku Você conseguiu Você escapou dos games Você escapou dos games Eu sei um caminho fora da grada Quer vir com você? Não Você vai atrás Espera O que é a caminho fora? Through o portal Portal? Eles estão tentando sair da grade É, é como uma porta que abriu quando eu vim aqui Quando eu for para o mundo real, eu posso deletar o Clue E aí? Meu pai vai poder voltar para casa Seu pai? Ele sumiu Vinte anos atrás Quando ele veio aqui para a grade Histórias do filme, gente Quem já assistiu o filme sabe Ele está preso aqui desde então Mas vou mudar Vou mudar tudo Sam Você importa se eu ir com você para o portal? Claro Vou aceitar a ajuda que eu puder Mas primeiro tem alguém que eu preciso encontrar Ele está na cidade Mas tem alguém que eu preciso encontrar Está na cidade Flashback Pai e filho Vamos ver aqui É, basicamente isso aí é o filho do Do Flynn aí De que é esse cara aí Tentei sair, mas eu não consegui chegar no portal Não pode ficar aberto para sempre E usa um poder muito grande E como um cofre Só pode ser aberto lá de fora Fechou para mim, Sam Por isso que eu nunca fui para casa Então o portal Ativou quando eu entrei Então está aberto agora Não por muito tempo Só um miliciclo Oito horas Podemos ir agora para casa Sam Não grudas O que você quer dizer não grudas O portal vai abrir Meu disco é tudo, Sam É a chave mestre É a chave mestre A saída E não somente para mim O que você quer dizer? Nossos mundos estão mais conectados do que o que alguém sabe O Klu acha que se eu posso entrar ele pode sair Com o meu disco é possível E aí o que? Game over O cara não gosta de imperfeição O que é mais imperfeito do que nosso mundo? Não posso deixar isso acontecer Não vou Então o que fazemos? Nada? É incrível o quão produtivo fazer nada pode ser O Klu está planejando algo Nós sabemos isso há um tempo É o seu jogo agora A única maneira de ganhar é não jogar Agora, isso é uma maneira de viver Mas é uma maneira de viver Às vezes a vida tem uma maneira de te mover por coisas como as mãos e as mãos Isso é ótimo, pai Continue dizendo-se isso Boa noite, Sam Boa noite, Sam É... Treta entre pai e filho Pesada Bom, eu vou aproveitar aqui para fazer o meu primeiro save Porque até o cara não salvei uma vez Uma Uma Salvei com 19 minutos o jogo Agora a gente está a 3 horas, velho Enfim Aqui tem mais umas paradinhas para a gente explorar Bem legal aqui, ó Xablau Aqui os inimigos estão um pouquinho mais resistentes Mas não é muita coisa, não Gostei dessa habilidade Quero mais Eu posso fazer link... Nossa, eu posso fazer dual link Cadê? Wave Surfer Shining Hammer Ah, o Shining Hammer Vai, caralho Eita, porra Nossa, minha vida está quase no saco, velho Pronto, me curei Está tudo certo Ó, eu linkei com os dois, está vendo? Com o poderoso eu estou Olha lá Xablau Por que eu falei sorry? Pronto, agora sim Pronto, o link acabou Pelo menos ajudou bem a gente aqui Ok Preciso ir para o outro lado, né? Então acho que eu vou ir para lá Do lado de um save, né? Acho que é para cá, né? Precisamos ir lá para a cidade Aqui tem bastante coisa para explorar Esse lugar é grande pra caramba Ó, tem uns corrimões aqui Você pode vir para cá, ó Dá para você destruir essas naves também Que ficam atirando em você Que estão pé no saco Se você quiser Mas para mim vai ser algo opcional Tem coisa aqui em cima também Ah, deixa eu ver Uh! Muito divertido, né? É muito divertido É muito divertido O que é que? Opa! Tem inimigo aqui Vamos pegar Isso, assim mesmo Vamos pegar assim mesmo Ok Pode ir para lá, velho A gente vai para onde, mano? Está na brisa? Está na Disney? Ok Nossa, como eu adoro essa música Puta merda Tem acho que uns baús aqui espalhados Vou ir pegando as coisas aqui Só para ver o que eu posso ir coletando Já vou dropar de novo Está vendo? Quase dando aqueles 30 segundos finais Para dropar Cuidado para não cair nesse bagulho Vocês vão escorregar até lá para baixo Spark dive Eu não vou querer escorregar de novo, né gente? Isso Vem só para você aqui que é melhor Está lá, mano A gente vem aqui lá e cabosa Cara, não é muito divertido você explorar o mundo dessa forma, velho? Estou muito ansioso para ver isso aqui no Kingdom Hearts 3, velho Na real, velho Vai ser uma zoeira o que a galera vai fazer Bom, já vou dropar, então vou ficar de boa aqui 1 0 Dropamos 75 drops Tem o drop de acelerator Às vezes aparecem algumas coisas diferentes, tá gente? Water Barrel eu vou precisar bastante depois Porque isso aqui vai ser útil Affinity Gain Dá para pegar um ataque game Magic Gain Affinity Gain também Eu não falei game, eu falei game, tá? Game Be ready for the games Bom, voltamos aqui agora para Las Cites Desclotches E vamos acabar logo com o mundo aqui do É falar o mundo do Pequeno Sereio, tá ligado? O mundo aqui do Corcunda de Notre Dame Vamos lá